Eita turma boa, chegando aqui na turma do sal e a turma em cima dos produtos aqui do nosso amigo Seu Severino, acaba testado e aprovado ó, desse jeitinho aqui ó Hoje é dia 4 de outubro de 2024, chegando aí perto do final do ano Seu Severino, acaba testado, nunca mais tinha aparecido aqui, não foi? Tava correndo a gente é Ah, vim maria jamais, amor, se é testado e aprovado Tá ligado, nós estamos conversando aqui, mas tá aqui gravando Olha aí ó Seu Severino, e aqui como é que é o negócio aí? A turma todo mundo comprando aí Né? Ajeitar o homem aqui Pra turma que é mais nova aí, explica aí Seu Severino O pessoal dá uma agitadazinha É Dá uma agitadazinha, 30 ml no lombo 30 ml no lombo Zero carença Quanto é o litro? 30 quanto 30 quanto, e o sal ali, 20 quilos? 22 Por 22 O arroz ali, o farelo, até o manter gostado, tá dando resultado, né? Tá, graças a Deus É, quantos quilos dá aqui, 27 quilos? 27 quilos O quanto? Tudo bom? 30 quanto 30 quanto Olha aí pessoal aqui, ó Pra você colocar pra porco, pra galinha, pra o que você quiser aí Que dinheiro é você, aí pra o gato, solteiro E o sal Olha ele aí, levanta ele ali Olha Topado de bom aí, ó Só o ouro A turma tem que comprar, tem que dar de certo Olha o sal aqui, ó O homem tá testado e aprovado, pessoal Aí, ó A turma é desse jeito aí, ó Comprando aí, ó É encosta daqui, encosta dali E o caminho encostado do outro lado, todo mundo pra comprar Esse negócio aqui, ó Pra carrapato de mosca também Calma, é testado Ô, o senhor Severino, manda lá o contato lá pra o pessoal Agora, seu irmão Põe 87 907 969 Da Cotouro DDD 87 O cabelo, faça a sua encomenda e pega aqui Pega aqui Né, na frente do Capoeira Eu tô fazendo agora Em Silvio, Cachoeirinha, viu Cachoeirinha Pra outro lugar que for mais perto pra você Ele já pegou aqui, ou no Cachoeirinha, né Cê, Silvio, não é testado e aprovado Olha aí, ó E aqui, ó A maniva aqui, ó Do nosso amigo, véi Eu não sei nem a quanto é que tá negociando Tudo bom, meu Cê, como é Cê nem a quanto é que tá saindo Aqui a maniva aqui, ó Aí, aqui, pessoal Doze contos Doze contos Pegado Viu? Olha Agora também aqui É quem tá relado é ela Nunca vi desse jeito, não Olha Eita, rapa Eu também tenho que uma cidade boa aqui, ó Pessoal, lembrando pra vocês aí, ó Quem tem milho é ela, viu Lembrando pra vocês, pessoal aí Quem tiver interesse Na silagem Viu? Quem tiver interesse na silagem de milho aí A gente tem disponível Viu? Dá pra Tem um menino aí que arruma Dá Eu consigo arrumar aí De 300, 400 toneladas Porque tem um conhecido da gente aí Que tá trabalhando aí Viu? Vizinho meu lá Que tem a silagem Toda a silagem na qualidade Que eu mostrei pra vocês aí Boa Bora testado Bora grande César Você tá bom, meu amigo? Primeiro, graças a Deus E a silagem ali tá de quanto? A silagem de milho Tá a 10 A 10, olha Deixa ela atender o cliente ali A 10 conto, pessoal, aqui, ó É uma baseia de 20 quilos lá E de média aí Tem milho também, viu É boa também essa lá Já a maniva aqui, ó É a quanto a maniva? A 12 A 12 conto 12, 12 Hoje é 12, viu Aí Topado de boa Tem um sal aqui Nosso amigo Jânio César Vamos é testado, viu Salzinho bom dele É 25, é o sal? 25, né? É 25, né? E aquela turma lá Que fica perguntando Por bagaço de cana Hoje tem, viu Aqui na feira Olha Bom de verdade, viu Até uma fica perguntando Hoje tem aqui, ó Olha quanto saco Na feira tá 14, esse saco Na feira tá 14 reais, pessoal O saco aqui Agora gigante O que o saco caber Vai Vai Desse jeitinho aqui, olha Carrada topada aí, ó E a turma comprando Ei, você quer deixar o contato? Só na feira mesmo Só na feira Só na feira, né? Pessoal chegar aqui na feira Aqui, pessoal Pode procurar aqui O cidadão Testado e aprovado, viu Olha Bagascano é bom de verdade 14 reais o saco gigante aí, ó E aqui a turma da mandioca Os cabos testados e aprovados, olha Desse jeito Tudo bom, meu cidadão? Primeiro, graças a Deus Bora reitar o salário Bora reitar o salário Olha É desse jeito Os cabos são desenrolados E a cor tá aqui? É de 12 aí 12 pontos, pessoal Aqui, ó É verdade Isso é testado e aprovado Não é não? Tá custando a conta ali, a mandioca? A mandioca tá 35 35 É a bazinha, né? É a bazinha Se não for, se não for Não dá certo, não Bora testado Tá cochilando, meu patroço Tá cansado, meio enfadado, né? É desse jeito Dá Deus abençoe Olha E aqui é o bagaço de cana Agora esse que tá aqui, ó Chega é preto Agora aqui é preto mesmo, ué Preto e curtido, viu? Ah, olha Saco Mas foi apilado numa prensa Agora aí é extra mesmo, ué Beleza Olha quanto o saco desse, ué Tá de 12, minha joia 12 pontos Parece que foi apilado numa prensa, né? É apilado, bem apilado aí, viu? Preto e topado de bomba Topado de luxo Sacaria churro isso Ué Aqui o pistece tá aqui, dá 50 quilos, sabe? Dá não Dá não, né? O bagaço é maneirão É maneirão, é porque o bicho tá apilado Tá com gosto mesmo, alívio Com uns 25 quilos aí 25 quilos Agora se botar água, vai pra 100 É É mesmo com esponja É desse jeito mesmo Tu quer deixar o contato só na feira mesmo? Só na feira mesmo? Só na feira, né? Só na feira Pois tá bom Muito obrigado, meu patrãozinho Deus abençoe Amém, abençoe nós todos Agora o contato tem, viu gente, ó Pista cheiroso, ó Eita É Deus abençoe cada um de vocês, pessoal Esse foi o mais um vídeo aí do canal Assuma Pecuarista Para de arroz Foi de 18 a 20 Mais ou menos essa base aí Tá certo? Chegando o verãozão aí Logo, logo também tem chuva, né? Já tá no meio de outubro Né? No final de outubro Gostei de dar uma chuvadazinha Deus abençoe vocês, gente Deixa aquele joinha Pra gente Ficar mais alegre E Se inscreva no canal 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 Pra gente chegar aos 100 mil Seguidor que tá pertinho Eu conto com a ajuda de vocês Que são inscritos Quem não for inscrito também Pra chegar pra cá aí De 100 mil seguidores Se Deus quiser E Aliás Simbolizando aí Vocês e eu Na minha luta diária E Em agradecimento a vocês Se inscreva no canal E aí